Você quer um utilitário esportivo da Volkswagen, porém um pouco maior que o T-Cross produzido no Brasil, e um pouco menor que o Tiguan, que ela importa do México. Então, na medida certa para você, é o Volkswagen Taos, produzido na Argentina e que chega ao nosso mercado nos próximos meses. A Volkswagen o terá como arma contra o muito bem-sucedido Jeep Compass. O motor já é conhecido no nosso mercado, é 1.4 TSI de 150 cv. Acoplado a um câmbio automático do tipo Tiptronic, terá o mesmo sistema multimídia Volkswagen Play, muito bem-sucedido desde que foi lançado no Nivus. Embora já apresentado para a imprensa, ele ainda não tem preço definido, mas como pretende ser um concorrente do Compass, não poderá fugir muito da faixa dos 150 mil reais.